Desde o último dia 18 de janeiro, que tem novidade aqui na tela da Unisul TV, é o Música Livre, com meu amigo aqui, Juliano Demetri. Ô Juliano, como é que surgiu a ideia desse programa, desde quando que tu vem pensando nesse formato do programa Música Livre? Na verdade a ideia não partiu de mim, né? Eu tava num determinado local com o Ildo Silva e eu fui, cheguei até ele e perguntei se haveria espaço pra me apresentar no Clipe Aqui, que é aquele programa que tem aqui na grade também, e ele falou, ó, o clipe aqui agora no momento tá sem apresentador, então eu conversando com ele eu falei, ah legal, seria um apresentador que entendesse de música, pra poder entrevistar a altura os convidados, e ele falou pra mim, e por que que não apresenta? Então foi mais ou menos assim, eu não fui nada premeditado, foi por acaso eu tava na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. E como é que foi esse desafio de ir pra televisão? Tu já tinha esse traquejo? Já teve alguma outra experiência nessa área? Na verdade eu tô tendo ainda, tô aprendendo, né? Cada dia eu vou tropeçando, vou gaguejando, e na verdade o meu programa não é um programa tão, digamos, sério assim, que tem que ser 100% perfeito, até a minha ideia principal foi essa, a imperfeição, né? Assim, de improvisar, de errar e voltar de novo sem cortar, então é mais ou menos a característica, a característica de músico, que eu sou músico, né? Pois é, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória, como músico, o que que tu já fez nessa área, né? E como que tu trabalha também nessa área hoje? Então, eu continuo tocando em bares, coquetéis, formaturas, e sou vocalista e baixista da banda Rivagem Ninguém, que a gente apresenta músicas próprias, e também covers, né? A gente faz especial Pink Floyd, e vários outros especiais, tipo especial anos 80, e tenho 20 anos de estrada, né? Toquei em várias bandas aqui de Tubarão, e tô levando um pouco desses meus 20 anos de estrada musical, trazendo aqui pro programa pra englobar todos esses nossos artistas da terra aqui. Ou seja, tem muita coisa aí que tu vai mostrar nesse teu programa, que dia que ele vai ao ar, tem um inédito e tem a reprise. Tem inédito e reprise. Toda sexta-feira às 21 horas tem o programa inédito, e sexta-feira às 13 horas tem a reprise da sexta-feira passada, então vai ao ar duas vezes na sexta-feira. E como é que tu, pra gente já ir fechando esse nosso papo aqui, como é que tu vê o nosso mercado musical aqui da região? Eu costumo dizer que Tubarão é um polo de artistas, assim, balança uma árvore e caem 20 artistas em cada árvore, assim. Eu acho que tá sendo bacana divulgar toda essa rapaziada que tá, digamos, meio escondida, sem muito onde mostrar a cara, né? E é um maior prazer tá descobrindo e mostrando as pessoas que eu já conhecia também. Tá certo. Juliano, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Abraço a Magda também. Tá certo, fica o registro. Bom, então fica ligado que o Música Livre tá no ar. É isso aí. E ela gosta de vermelho, eu gosto de azul, eu escuto Jack Johnson, ela é de javô, mas só ela. Fica ligado.